Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem com vocês e no vídeo de hoje é uma entrevistinha muito básica, muito rápida com a Jurema e eu vou mostrar pra vocês a filhinha dela. Bom dia, bom dia, oi pessoal. Nossa, sua filha é séria, né? Ah, ela é muito, e é porque cresceu assim nas câmeras, viu? Lorena, bom dia, bom dia. Quantos anos a Lorena tem? Mas a mãe não sabe a idade da filha. Eu esqueci, não me esquecizinha, viu Lorena? Tem seis anos, né minha filha? Brincadeiras à parte, a Lorena não é filha da Milena, o nome verdadeiro da Jurema é Milena, né? Isso, o pessoal acho que deve estar até impressionado, pra quem não sabe ainda, porque todo mundo, muita gente assim que vem visitar pessoalmente faz essa pergunta. Eu acho que é a maior curiosidade do povo, mas a Lorena não é minha filha, pessoal. Ela é minha prima, ela é filha do cinegrafo em Chitamar e de Simone. E devido a gente ser muito próximas, desde o tempo que ela nasceu, uns meses depois que ela veio pra casa, eu sempre cuidei dela, desde pequenininha, né Lorena? Aí por isso que a gente tá meio apegada nos vídeos, aparece o pessoal, acaba dizendo que é minha filha, mas é só prima. Mas é muito parecida. Ah, na parecida também. E é um grude que vocês não têm ideia. É, verdade. Ela vive no quarto de Milena, da Jurema. Isso, a gente tá muito parceira, a gente assiste muito filme, né Lorena? Que lindinha, e já ensinou ela a ler? Aqueles livros pequenininhos, de 74? Ainda não, mas eu espero que ela tenha um gosto pela leitura, assim como eu, viu? E você é a filha verdadeira do seu mané, né? Isso, sou a filha verdadeira. É, dos vídeos que a gente grava, que tem a Thalita e a Filó, só eu que sou filha do seu mané, de verdade. Seu mané é de dona do céu. E esse nome foi o seu mané que te deu? Jurema foi. Não sei a origem, ele queria um nome bem engraçado pra todo mundo, na verdade. Mas como eles já estavam no vídeo, ele não pôde dar, sabe? Aí eu que tava entrando, acho que foi em 2018, ele pôde ter esse gosto de colocar um nome engraçado. Aí colocou Jurema. Que lindinha. Só mais uma última perguntinha. Aquele quarto ali, você que deu a ideia pro seu pai fazer ou ele que decidiu te dar de presente? A gente teve uma ideia mútua, eu disse, eu falei assim, queria um quarto e pai ele teve a iniciativa junto com a mãe pra gente fazer um quarto. É meio que uma casa, radicamente, de tão grande. É verdade, tem o quarto e tem o banheiro. Eu posso só mostrar os seus livros pra eles? Pode sim. Bora lá. Parece um quarto de boneca. Olha os violões, ukulele. Aqui tem um rádio em cinco que o seu mané deu pra Jurema, que é a Milena. Olha o tanto de livro que essa menina tem. É muito livro. Tudo organizadinho. E ela disse que vai comprar ainda mais. Vai comprar ainda mais. A filhinha dela tá falando que ela vai comprar ainda mais. Tá dedurando. E eu gosto de ler também no celular. E ela lê no celular também. E ela é fã de um menino que ele é bem feinho, né? Desse humilde cantor. Bem humilde o cantor. Chalmente. Como é, Lorena? O nome dele? Chalmente. Pessoal, Lorena, já que ela convive muito comigo, ela sabe até umas musiquinhas do show. Acho que umas três, né, Lorena? Eu já vi vocês cantando juntas e no status dela eu já vi ela com ele. Bora cantar? Mostrar um pouquinho do seu talento? Qual é o livro que você mais gostou de ler? Harry Potter. Eu gosto muito de Harry Potter. Como que você falou, meu bem? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter foi um dos que eu mais gostei. A seleção e também tem uma trilogia que eu acabei de ler em dezembro também, que eu gostei bastante. Foi do Pouco do Ar. Deixa eu só ver se tá afinado. Deixa eu só lembrar. Quanto sei o que é isso. Ah, uma pergunta que não quer calar. Ah, tarararã. Você é muito assediada? Hum? Você é muito assediada, tem muitas mensagens? É porque assim, eu, às vezes eu não costumo, acho que não. Acho que não. Você é um pouco tímida, né? Sou. Mas você tem namorado? Não. Sou muito. Acho que é outra pergunta que o pessoal me faz bastante, às vezes. Isso é verdade. É porque você é muito bonita. Obrigada. Ela é uma menina mil e uma utilidade. É, eu sei de fazer tudo um pouquinho. Eu aprendi a tocar. Eu não sei tocar muito. Acho que pode até ter alguém que toque, que assiste o seu canal. E eles sabem a tocar mais do que eu. Mas o que eu aprendi, assim, foi na faculdade. É, um colega meu, ele, ele gosta muito de música e queria formar uma turma. Pra ensinar violão de graça. Aí eu tinha pai em Valde, que é um pai em Mané. Sim. Que, o nome dele é Valde, pessoal. Pra quem não sabe. Aí ele tinha um violão e eu resolvi entrar nas aulas de música do meu colega. Aí, de oito alunos, acho que só restou eu que consegui aprender. A esforçada, né? É. É porque com dois anos de pandemia, né, gente? A pessoa, eu fiquei muito tempo em casa e eu comecei a aprender a tocar. A tocar melhor. Toca ukulele também, né? Sim. A gente faz um tempinho quando eu toco o instrumento. Eu deixo uma ralentinha de enfeite. Eu gosto, então, eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta muito de cinema, de livros. Essas quais, vocês podem até ver por conta do meu quarto. Ele é repleto de coisas. De quadros. Eu gosto muito de arte. A menina não é fraca, não, ó. A menina não é fraca, não, ó. A menina não é fraca, não, ó. Gente, sei nem que melodia eu tô falando. Ah, mas tá lindo. Por mim, ficaria o dia inteiro aqui escutando. Manda um beijo pro pessoal. Beijão, pessoal. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada, Dayane, também. Deus abençoe, meu amor. Tá isso, tem que ter que ir. Ai, gente. reu. Tchau.